É o Zero? Caralho, parece o Zerão mesmo, mas não tô vendo ele falando, ô Calangão, bora bater um balelão, Calangão? Hã? Bora bater um balelão e fumar uno com o personagem? É claro, né, Calangão? Caralho, que violão. Pra tocar uma balada folk sobre a luta da vida de um mineiro, segure X. Caralho, mas é muito profundo.